Estamos aqui em uma roda de conversa no Sintivel, juntamente com o deputado federal Rogério Corrêa. Estamos aproveitando a oportunidade para pedir ao deputado que cobre da ministra Anísia Trindade a publicação da portaria que prevê o repasse da verba para os estados e municípios para que o piso possa ser pago para os profissionais da enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliados de enfermagem. Muito bem, Aline. Primeiro, agradecer o convite do Sintivel de estar aqui com vocês todos, com vocês todos. Está nosso vereador também, Bruno Pedro Alva, Isael com nosso coordenador e acompanhado da enfermagem. Eu queria fazer esse compromisso. Vocês viram o nosso esforço na aprovação do piso da enfermagem. Era um dever do Brasil com o setor da saúde e com o SUS. Agora nós precisamos dar sequência. Eu já fiz o compromisso com o Isael, mas quero fazer com vocês todos. Nós vamos sim cobrar da ministra, vamos ver se marcamos mais uma região para agilizar esse procedimento. O que a gente quer é ter uma saúde pública cada vez de maior qualidade e um SUS cada vez mais forte. O povo brasileiro precisa disso. E para isso nós precisamos de servidores bem pagos, remunerados, com uma carreira que possa valer a pena servir o Brasil como vocês sempre seriam. Bom, Angélio, e essa demanda que está sendo colocada aqui pela Aline, por Belo Horizonte, é uma demanda também que a gente estende aqui, dona Áurea, presidente da FESEP, para todos os sindicatos que representam servidores do Estado de Minas Gerais no interior, que é a base da federação, que também está nessa ansiedade pela regulamentação do Ministério do Sul. E isso, dona Áurea? Representando também a todas as entidades aí. É, representando também o PC, né? E o pessoal está ansioso para saber o que é que vai ser resolvido sobre esse tipo de treinamento. Ok, então fica aí o compromisso de ajudar na regulamentação, uma rápida do serviço do PEDER. Viva a enfermagem e viva o SUS! Obrigada! 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 Obrigada!